Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Júnior BPX E hoje eu estou aqui com muitas pessoas perguntando Júnior, qual o compensativo mais hoje? Criar o boi ou criar a vaca? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês explicando o que dá mais rentável hoje Hoje eu aconselharia vocês a ter vaca Por que? O preço do bezerro hoje está muito bom Hoje você desmama um bezerro na nossa região de Ariquemes, Rondônia A gente está vendendo um bezerro desmamado hoje aqui a R$2.200 Então hoje, para você criar o boi Hoje eu aconselho a criar a vaca Porque a vaca hoje está se tornando muito rentável Depois eu vou ali mostrar para vocês Os bezerros que eu tirei hoje para vender Tirei ali a faixa de 14 bezerros Para a gente poder estar vendendo hoje aí E tirar o lucro em nós, beleza? Então pessoal, volta ao nosso vídeo aqui Aqui na nossa região O bezerro macho, igual eu falei para vocês aí Está custando em torno de R$2.100 a R$2.200 E a fêmea aqui na nossa região também Ela custa de R$1.500 a R$1.700 Então hoje o compensativo é criar a vaca Porque você vai mexer com boi hoje Hoje a reposição está muito cara do bezerro Então hoje, no momento atual O compensativo para vocês que estão querendo começar aí É mexer com vaca A vaca de 8 em 8 meses A vaca, recapitulando aí A vaca com 8 meses Ela já te dá um lucro aí de Vamos colocar um pelo outro Em torno de R$1.900 Então se você tiver aí 20 vaca com 8 meses Ela já vai te dar um lucro bom aí Se você fizer uma estação de monta nela Para ela criar tudo junto Vai te dar uma renda boa aí Então eu aconselho Para quem está começando hoje A criar a vaca Porque hoje a vaca está bem rentável Ah Júnior, mas a vaca dá muito trabalho Dá mais trabalho que o boi Rapaz, o trabalho é o mesmo Você vai ter que estar olhando Você vai ter que estar colocando sal Para os animais Vai ter que estar olhando cerca Arrumando Vai ter que ter um corredor na sua propriedade Então o trabalho vai ser o mesmo Porém, a vaca Você tem que estar olhando ela mais, né? Olhando quando cria um bezerro Vai lá pegar o bezerro O boi Você olha ele duas vezes na semana A vaca não Tem que ser todo dia Você tem que estar olhando Porque se tiver vaca para criar Você tem que estar acompanhando ali E uma Pessoal, vocês que estão Com a propriedade aí, ó Uma dica aí para vocês Fazer um corredor O corredor você traz o gado Do fundo da sua propriedade Até no curral De primeiro A gente não tinha corredor Na nossa propriedade E eu tinha que juntar Doze Amigo meu E doze cavalos Para a gente estar podendo Levar o gado no curral Hoje Eu fiz um corredor aqui Na nossa propriedade Hoje Sozinho eu estou com o gado Ou e mais duas pessoas É bom duas pessoas Para ser num Mas se precisar levar esse gado Sozinho hoje no curral A gente leva Eu estou Voltando com um pouco de gado aqui Para um outro pasto aqui Que eu já tinha colocado Umas vacas cedo lá E eu tirei essa aqui Para mim Fazer uma seleção dos bezerros Ver se já Está bom de desmamar Mas eu vou Deixar ele mamar Mais uns três meses Para ele ficar bom de venda Eu já deixei um separado Lá no curral Eu deixei lá Cinco machos E nove fêmeas Totalizando 14 cabeças Igual eu falei para vocês O macho Eu vou vender ele em torno De R$200 a R$200 Que está o preço aqui hoje E a fêmea Ela varia de R$1.500 a R$1.700 Mas esse Esse bezerro que eu já separei ali Ele Os machos Já estão vendidos a R$200 E as fêmeas Já estão vendidos a R$1.700 Pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Falando sobre um pouco de pecuária E não se esqueça De se inscrever no nosso canal Deixar aquele joinha E ativar o sininho Beleza?